Adicionar seus clientes ao QuickBooks facilita o envio de faturas e a verificação de quem deve a você. Vamos ver a lista de clientes e duas maneiras de adicionar clientes ao QuickBooks. Depois, mostraremos quais informações são exibidas na fatura. Primeiro, clique em Vendas e em Clientes para ver a lista de clientes. Isso exibe todos os seus clientes e o quanto eles devem a você. Você pode filtrar essa lista por propostas, em atraso, todas as faturas ou pagamentos nos últimos 30 dias. Clique em um cliente para ver as transações dele. Clique em Editar para atualizar as informações de contato. Para adicionar um cliente ao QuickBooks, clique em Novo Cliente. Digite o nome do cliente e outras informações que julgar necessárias. Você sempre pode adicionar novas informações. O único campo obrigatório é o nome. É um nome único dado ao cliente para monitorar o saldo em aberto e outras informações dele. Você pode dar o mesmo nome usado para criar o perfil, ou um novo nome. Agora que você já sabe o básico, vamos ver o que mais pode fazer. Em Pagamento e cobrança, é possível atribuir prazos personalizados para o cliente. Isso informará ao cliente quantos dias ele terá para pagar você após o envio de uma fatura. Se você não fizer alterações, eles terão os prazos padrão para pagamento. Você pode selecionar o idioma da fatura e adicionar um anexo. Após adicionar as informações do cliente, clique em Salvar. Se quiser adicionar vários clientes, em vez de um a um, você pode importar as informações de uma planilha. Acesse a lista Clientes e, no menu Novo Cliente, clique em Importar clientes. Anexe a planilha e clique em Avançar. Mapeie os campos da sua planilha com os campos do QuickBooks. Clique em Avançar. Se estiver tudo certo, clique em Importar e esses clientes serão adicionados ao QuickBooks. Os clientes recém-adicionados serão exibidos na lista. Quer alterar as informações exibidas na lista de clientes? Clique no ícone de Engrenagem e marque a caixa das colunas que deseja ver. Agora que as informações do cliente estão no QuickBooks, sempre que você criar uma transação para ele, o QuickBooks preencherá vários campos automaticamente. Por exemplo, ao criar uma nova fatura e clicar em um dos clientes, todos os prazos e informações serão preenchidos automaticamente. Você só precisa preencher o que vendeu e o valor. Comece a adicionar clientes ao QuickBooks, facilite pagamentos e veja quem deve a você. Você só precisa preencher o que você quer fazer. Obrigado.